Eu não tenho culpa se elas invadiram o camarim Essas groupings querem arrancar um pedaço de mim Por isso eu uso óculos no show Tiro da inveja usando o meu flow Se eu nasci quente eu mereci mão Vinte carna, minha gingiva Evasiva, ela quer viver minha vida O brago de mim, René, se não serve Cédulas no bolso do casaco de pele Bicha do bundão, tá jogando a Borea, uma ué Não sobe no palco, depois do meu show eu já quebrei Pra quem queria, escagou em vida de rei Ela já se contentou só com o chá que eu dei Back de fortal, não tem pra ninguém Vibe natural que te deixa bem É o trap chegando onde tu não queria E agora que a gente chegou tu não vem Tem vários fake me seguindo, não tô nem de longe falando do Instagram Minha mãe diz que eu sou lindo e esse fato é comprovado pela sua irmã O will é isso ou aquilo? Foda-se, pega o meu pau e acomoda-se Mova-se, vê se aprende a fazer grana Faça o teu ano em um fim de semana Salve pro Fabinho, tu salve pro Steph Se tem uma sede, dá nota de sangue Responde a pergunta, me falou parada Quando quer um hit, tu liga pra quem? Quando quer um hit, tu liga pra quem?